Analisar todas as proposições que tratam da gestão do dinheiro público. Essa é a principal função da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, sob o comando do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD. É justamente no orçamento que nós materializamos aquilo que é a expectativa da sociedade paranaense. Uma das novidades que serão implementadas por Romanelli é a abertura dos trabalhos da Comissão para a Participação Popular. A ideia é ajustar o orçamento público à expectativa dos paranaenses por investimentos e ampliar a transparência. Que a gente possa fazer audiências públicas pelo interior do Estado, fazendo com que o orçamento tenha uma participação expressiva da sociedade civil organizada, abrindo de fato para que as expectativas possam ser realizadas, mas ao mesmo tempo também trabalhando com as questões que envolvem a própria receita do Estado, e como se constitui a despesa, tanto a despesa corrente como a despesa de capital, que são os investimentos que o Estado faz. Esse debate, essa discussão, ela é fundamental justamente para iluminar as ações do governo. Por isso que nós pretendemos empreender, na presidência da Comissão de Orçamento, um debate que qualifique a discussão dentro do processo legislativo e que ao mesmo tempo a gente discuta com muita transparência os temas que envolvem a aplicação dos recursos públicos. Um dos primeiros desafios da Comissão será ampliar o debate a respeito da distribuição da carga tributária, que tem papel fundamental na composição do orçamento do Estado. Do ponto de vista econômico, a gente vai ter que aprofundar o debate de como encontrar soluções. É poder reonerar setores que hoje têm benefícios fiscais? Como é que nós podemos construir, de fato, uma solução que modernize essas relações e ao mesmo tempo faça com que nós possamos ter a efetividade das políticas públicas que são tão demandadas pela população paranaense em tantas obras dos 399 municípios do Estado do Paraná. Além de emitir parecer sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e autorizações de créditos adicionais, a Comissão participa da construção do Plano Plurianual, que define as diretrizes, objetivos e metas da administração para os próximos quatro anos. Eu tenho conversado com o secretário do Planejamento, Guto Silva, e é um dos pontos, inclusive, que a nossa ideia é ampliar esse debate com a sociedade civil organizada do Paraná, para que haja uma participação grande, fazer com que a Comissão de Orçamento caminhe junto com a Secretaria do Planejamento, que nós possamos, de fato, debater o plano plurianual, que vai iluminar tanto a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei Orçamentária Anual, dos próximos quatro anos. Isso, claro, tem toda uma articulação com o próprio programa de governo do Estado do Paraná. O governador que foi vencedor das eleições apresentou um plano de governo, e esse plano de governo tem que estar linkado ao plano plurianual, PPA. Ao mesmo tempo, como nós vivemos uma sociedade muito dinâmica, as demandas, elas, todo dia surgem. E o Paraná tem questões pontuais, tem que ser tratadas regionalmente, até em função do desequilíbrio do desenvolvimento regional. Então, essas audiências públicas são fundamentais para que haja, de fato, uma participação efetiva. Legenda Adriana Zanotto